MÚSICA 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 Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3 É isso aí, salve salve galerinha Continuando aí a saga desse belo personagem, General Caesar Do filme Planeta dos Macacos É, é isso aí General Caesar detonando os bosses Aqui do jogo Dark Souls 3 Chegamos aqui em mais outro boss E vamos encarar o bicho Vamos embora, vamos ver o que vai dar galera Vamos que vamos Mas antes disso galerinha Lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha A quem puder compartilhar meu vídeo Chamar os amigos para virem conhecer E se inscreverem, eu agradeço galera Bem, vamos que vamos Encarar o bichão Vamos lá Invocamos ali um escravo humano Vamos invocar mais um Para ficar bacana E pronto O bicho já está aqui Espera aí Espera aí O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chega o rei demônio galera Tanteou ali Música Eita, nossa, o bicho está bambando. Está tomando, galera. Pronto. Falta pouco, galerinha. Oxa, o nosso guerreiro humano morreu, galera. E vitória! General Sisa! E beleza, é isso aí, galerinha. General Sisa aí. Derrotando os bosses do Dark Souls 3. Mais uma bela vitória. E é isso, galera. E no próximo vídeo a gente volta aí com mais um boss. Belezinha, galera, então. Até o próximo, valeu, fui!